Vamos lá, chate. Vamos lá. Nossa, eu adoro esse episódio, mano. Esse aí entra no meu top 10 melhores episódios da série. Socorro! Bom, Glenn. Mano, esse início é lindo demais, eles correndo na floresta. Essa floresta cheia de neblina, assim. Nossa, que da hora. E os caras tudo lá atrás, não conseguindo acompanhar. Olha esse take, mano. A câmera acompanhando enquanto o Rick corre e fala com o Darren no rádio, mano. A direção desse episódio é impecável, tá? Do Greg Nicoteiro, inclusive. Nossa senhora, que da hora. Esse é o episódio da corridinha, mano. É todo mundo correndo o episódio inteiro. Nossa, eu adoro ele correndinho, mano. Sim, eu ouvi você. Sim, sim. Oh, 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 oh. Nicholas. Ih, rapaz. Você está bem? Nossa, eu gosto mais desse início desse episódio, mano. É, tem que ser. Nota 11 de 10, eu dou pra ele. Ele nos trouxe aqui para morrer. Ele matou o Carter. O Carter já estava morto. Muito foda, a Michonne correndinho com um perfil baixo, assim, com a cataninha na mão. Ela é a batedora, ela vai na frente matando os bichos. Glenn, Michonne. Agora é a reuniãozinha dos brothers. Se algo está em frente de você, você o matou. Não se escondendo, não se espera. Você continua indo. Eu estou indo com você, você não pode fazer isso em sua própria. Glenn, eu posso fazer isso. Você precisa de me ajudar. Nossa, o cara é muito foda, mano. Então, enquanto vocês vão lá para a Alexandria avisar os outros e tentar parar essa buzina aí, eu, sozinho, vou lá tocar a horda para longe. Eu. Eu. Nossa senhora. Morreu feio, hein, amigo. Já foi um, hein. Isso porque eles só viraram as costas por um minuto, literalmente. Parou o buzinão. O Morgan fez a boa. Eu gosto muito da linguagem de câmera desse episódio, pelo amor de Deus, mano. É muito bom, é muito bom. Ah! É sempre câmera na mão, mano. Muita câmera na mão no episódio inteiro, mano. É bom demais, mano. Tá lá, sempre câmera se movimentando. É bom demais, é bom demais. É bom demais. Vamos lá. Muita câmera na mão. Eu adoro esse episódio, direção desse episódio. Eu não sei o que está esperando por nós. Oh, 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 oh! Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Fez parte da infância de vocês? Esse take. Esse take. Tem ele lá no 5x1. Tem ele lá na quarta temporada também. Agora tem na sexta. Ele bate ponto em todas as temporadas. Tem que ter o take do pau. The take. É. E na décima temporada ele volta de novo. Por que? Cinema. Acho muito foda aquele take deles correndo e pulando em cima do zumbi. E o Glenn sempre matando com o pulinho, né? Habilidade. Aqui tem habilidade. O cara se mandou, mano. Toma. A câmera, a câmera. Sempre se mexendo. F. F, mano, de 2 metros. Eu sei o que significa. Studgers, melhor figurante. Se o Studgers morrer, eu paro de assistir. A próxima intersecção. Vamos virar o rack e voltar. O que é 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 o que é. Eu vou mudar isso. A câmera. Mas sem você, eles poderiam parar a gente. Não. Eu tenho um banco em você. Darryl. Darryl não aguentou, mano. Ficou preocupadinho. Salvar os brothers. A rapaziada tá veloz, hein? Esse aí é um grupo veloz, hein? Se o Darryl não tivesse ido ajudar, faria alguma falta. Ele ajudou em algo. Ele não ajudou em nada nesse episódio. Ele só foi mesmo de afobação. Caraca, a vibe do negócio aqui é tensa demais. Eu lembro quando eu vi isso aqui pela primeira vez, eu fiquei torcendo com tanta intensidade pro Glenn conseguir chegar em casa, mano. Por causa da Meg, mano. A Meg estava lá, mano. E eles estavam separados de novo e, meu Deus do céu, principalmente por causa do Glenn, mano. Não podia dar errado. Já deu errado coisa demais, mano. E esse episódio vai só escalonando. Vai só acontecendo coisa ruim. Um atrás da outra. E você só vai ficando... Nossa Senhora! Cada vez mais preocupado. Vai passando o episódio, você só vai ficando mais preocupado, mais preocupado. Vai morrendo um atrás do outro. Você vai ficando mais preocupado, mais preocupado. Você vai falando... Só no Toca, no Glenn. Só no Toca, no Glenn. Oh, Jesus. Sturgis? F. Sturgis. Pô, esse é o navegador dos seis? Sturgis foi como? Foi de chuvas. O Sturgis não ia estrelar o novo spin-off? Pois é, velho. Nem entendi. Mocada de protagonista, ele. NICOLAS! NICOLAS. Tapa na cara da sua cara. Ora, pois. Se tivessem que colocar o gargulho pra ser o navegador do time, nada disso estaria acontecendo. Eles já estariam lá. Loja de animais, lojas de Nicolas. Por que a Michonne não tomou a liderança logo? É porque ela... Ela não sabe o caminho. O Nicolas sabe. É o meu plano. É sobre mim. Você tem uma espécie, Glenn. É por isso que eu estou fazendo isso. Você tem que levar todos de volta. Se eu levar muito tempo, você vai. Eu não vou deixar sem você. Isso não é o jeito que isso funciona. Ok? Você já começa a sentir o peso do episódio aqui, hein? Menino, menino. Toma cuidado com as suas decisões. E esse takezinho aí? Do reloginho. Nossa, mas aqui eu fiquei preocupado, viu? Meteu o reloginho, mano? Eu já fiquei meio... O que está acontecendo aqui? Corre, corre, corre Olha esse tank aqui, olha esse homem correndo Muito bom, muito bom Corre mais, Rick, corre Olha lá como ele corre Olha lá, olha lá Protagonista, hein Olha o protagonista Agora que o Rick perde a mão Toma Olha lá, machucou a mão O que teve de teoria de que o Rick Tá infectado depois que ele machucou a mão Não é de hoje essa teoria De que o Rick vai perder a mão O Rick correndo é tão bom, né Deixa eu voltar aqui que teve um diálogo importante aqui com o Glenn Ele avisando Usou a mesma palavra Que ele usou lá no Primeiro episódio, no primeiro momento Que ele apareceu Ei, você no tanque Para com essa trailer Pra gerar urgência O chat vai ficar louco Dá um susto nele Do you have a problem with me? Look, I heard what Rick said Which part? How they wouldn't all make it They meaning us And not you How you should leave us behind If we can't keep up Glenn is out there Risking his life for you And for everyone else And I'm still here So I don't know What the hell you're talking about Things are gonna get worse And then we'll see Yeah, we will We will Diálogo go foda That is not how we do it Because you've never had to do it any other way You haven't been through it Not really Not like Rick Rick was out there I was out there We know, you don't Have you ever done things that made you feel afraid of yourself afterward? Have you ever been covered in so much blood That you didn't know if it was yours Or walkers Or your friends? Huh? Uh-huh Uh-huh Then you don't Know Nossa, ninguém nunca foi xarapado Com tanta classe Como agora Xarapou, meu mano Xarapou Xarap Jantou ele, mano Crep Xarapou o PPP Glenn quase morre O que você tá falando, amigo? You're not that guy anymore É sim Hey You are here now You are not that guy anymore É sim Glenn Tá vendo não? Tá na cara dele, mano Ok O medo vai começar em breve, hein O medo absoluto vai começar logo mais, meus amigos Ah, eu não tô preparado não pra rever isso aqui You need to go, now Tiroteio rolando solto Essa trilha também gerando urgência o tempo inteiro durante todo o episódio, mano Já vai gerando essa ansiedade em você Esse medo, mano Essa seriedade, tá ligado? Esse clima sério no bagulho De que o que tá acontecendo não é só mais um aventurinho, tá ligado? Não é só mais um fim de semana, não Olha lá o homem Caraca, rapaziada Foda 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 Segurando o corte pra não sangrar, mano Aperta a mão e fala Cicatriz é estranho, mano Para de gerar seriedade Para de gerar climinha de funeral nesse episódio Começou já Já não tô puro mais Já tô tenso, mano Ainda bem que é só um 5, né? Ainda bem, né? Vem, vem 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 Nossa senhora Toma Essa música Essa música É a melhor música de ação dessa temporada Começou, chat Começou Toma, toma, toma Ui, ui, ui Sanguinho F, grandes figurantes Nossa Isso aqui é um bom take, hein? Oh Não tem prédio mais Olha esse sintetizador, mano Quando mostra a horda, mano Isso aqui é gênio Isso aqui é masterpiece, mano É a buzinona de caminhão do Hans Zimmer Nicholas Bora Eu adoro essa cena, mano Que cena incrível Que direção É muito bem dirigido Muito bem construído, mano E o negócio é que entrega também É muito bom Vai, doido Tá me deixando louco Nossa senhora Olha esse beco, mano Nossa senhora Olha essa câmera Seguindo o Glenn Bem videogame Nossa, que da hora Esse episódio é perfeito Não tem como Nossa senhora Nossa senhora Bora, bora Mano, mano, mano Esse take Esse take, mano Eles ficando sem saída Muito cabuloso Muito cabuloso Muito cabuloso Muito cabuloso Não tem como, mano Isso era The Walking Dead, tá ligado? Era isso que era essa série Olha o nível de tensão Que eles estão criando na gente E a gente já viu isso um milhão de vezes É um ritmo tão perfeito de ação Só pra te deixar mais aterrorizado agora Olha isso Olha que take perverso É, meu amigo Que momento, hein Que momento Nossa Sobe, 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 sobe Ai, ai, ai Nossa, quando o Glenn começa a gritar sem voz É muito cabuloso Ele fica falhando a voz dele Nossa, olha isso aqui Isso aqui, ó Pra quem tava falando que era pra ele só subir a escada Não dava pra subir essa escada, não Amigo, ele tava bloqueado Olha isso, mano Olha como é bem filmado, mano Como é bem construído Ô, ô Diretor do episódio aqui, ó Greg Nicoteiro Ele que fez essa genialidade Dessa direção aqui E ele tava aqui no meio Justamente pra coordenar lá de baixo Como os zumbis deveriam agir Da melhor forma possível Pra construir aquela cena como ela foi Ih, o que que tá acontecendo aqui? Ah, mano Isso aqui é muito terror Não, 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 não Não, não, não Ui, 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 ui Bateu Nossa senhora Bateu muito Nossa, olha esses zumbis que estão na frente, mano Que assustador Nossa O melhor take da temporada, mano Tirando ali a parte do Negan Da introdução do Negan Esse é o melhor take da temporada Nossa senhora Não tem o que é preciso Obrigado Oh, maluco Oh, nooo Velho, que cena bem feita Nossa, dá um ódio daquele take Daqueles zumbis, mano Mano, ele era o meu personagem favorito Nessa época Olha lá, mano Olha lá Olha ele ali E é legal que deixa a pista, né Mostra ele sumindo ali, ó Genial, genial Genial Nossa senhora Essa cena tem uma carga poderosíssima, mano Que cena incrível E que ideia genial, mano É tão bem construído, mano É cada detalhezinho ali Na hora de filmar o negócio pra aparecer Que é o Glenn morrendo ali E o louco é que o episódio te constrói Tanta adrenalina Que na hora que acontece Você não se atina Você não percebe que eles estão te enganando Não percebe De tanto que é bem feito Bem filmado Bem construído Toda cena Eles mostram só o que tem que mostrar E você vê acontecer na sua frente, né? Do jeito que é construído aquele take ali, mano Pronto, mostrou o corpo Mostrou o cara sendo morto na sua frente Ele tá sendo morto na sua frente, mano Ele está sendo morto Não tem como É muito, muito, muito bem feito Muito bem feito Você não contesta, sabe? Quando você vê pela primeira vez É depois que o episódio acaba Que você vai começando a pensar É depois que o episódio acaba Você começa a pensar que Talvez esse cara Esse cara Eeeeee Tem coisa aí Mas no momento que acontece Naquele clímax absurdo Você não pensa em nada, mano Você só pensa que ele morreu, mano E ninguém viu Tá ligado? É muito incrível essa cena É uma das melhores cenas da série inteira E essa cena é tão foda Mas tão foda Que eles são obrigados A colocar essa ceninha aqui Em que praticamente nada acontece Depois da cena Da grande cena Do grande clímax Que é justamente porque eles sabiam Que o público Ao ver uma cena com tamanho peso Não ia prestar atenção em mais nada Tá ligado? Por alguns minutos Então eles deixaram essa cena longa Deles caminhando pela floresta Com uma musiquinha Só pra, sabe? Pra dar tempo do pessoal absorver a cena, sabe? Essa cena aí só existe Pro pessoal absorver a cena Que aconteceu Não significa que eles não fizeram Os caras criam uma cena Pra você absorver a outra É muito absurdo E você só fica pensando, mano No que acabou de acontecer Na sua frente, mano Na tela do seu Do seu televisão Genial Genial Pra mim é um dos melhores momentos Do The Walking Dead É o momento assim Que o Walking Dead chegou assim No ápice assim Onde nenhuma série Conseguirá Chegar nesse nível Ou superar Nesse nível de tensão Não Quando você assiste Isso pela primeira vez Você fica mal de verdade, mano Você fica ansioso de verdade, mano É um sentimento Intenso, mano Forte De verdade, mano Porque você não sabe, mano Ali ele morreu, mano Ali o cara morreu Agora sim Essa cena é foda Esse final de episódio aqui Não tem como Aqui, rapaziada Lembra que eu falei Que tem alguns Croma aqui Nessa temporada Que você não percebe Que é fundo verde Esse É um dos exemplos Toda essa cena A partir de agora Já que ele já estacionou Foi gravada Dentro do estúdio Isso tudo é fundo verde Ele não estava Numa externa Ele estava dentro do estúdio Essa cena que eu falei Que vocês não iam acreditar Que isso aqui é fundo verde É verdade É verdade Isso é fundo verde Esse é o nível De qualidade que essa série tinha Tudo isso E tem uns takes Que é tão absurdo Que você simplesmente não acredita Mas tem no make-off Mostrando que era fundo verde Porque tem até momentos Em que a câmera mexe Tudo mais E você vê o cenário Lá fora se mexendo junto Mas é fundo verde Não vai ficar longa agora REC! É hora do REC! Esse fogo de fogo Chegando de volta de casa E espero que eles possam lidar Nós continuamos indo Para eles Não podemos voltar Porque nós estamos Afentados Nós não estamos Afentados Vamos voltar agora Antes de... Onde que tem como ver Todos os making-offs Caça no YouTube Sai caçando Episódio tal Making-off Episódio tal Making-off Sai carimpando Você tem que carimpando Nossa! É a atuação desse cara Sujo, cansado Fedendo, suado Morga, morga, morga REC! 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 Nem aparece o nome Na legenda, mano De tanto que ele fala O negócio inaudível Nossa! Os caras sozinhos Os caras sozinhos Toma! Toma! Pisão na cara Derrapada de moto REC! REC! Eu gosto demais Toma! 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 Vocês viram ali? O fundo lá Mexendo junto Com a câmera Tudo fundo verde Bom som Bom som Tirando alçado O REC! Boa demais O Daryl falando REC! Parece que ele tá latindo Ih, rapaz Ih, rapaz Diretamente De Alessandrinha Deu mal The things got bad Ih Olha lá, rapaziadinha No stealth Pronto pra pegar o REC Mas o cara é macaco, velho Essa cena Uma das melhores cenas do Rick Da série inteira Nossa, que take lindo Mano, esse episódio é um daqueles, né? Que eles pegaram pra caprichar mesmo Nossa senhora O trem é impecável, mano E essa torre aí Por que que você tá enquadrando Essa torre aí? É à toa, né? É à toa, chat Que eles tão enquadrando Aquela torre ali Em evidência Pra você ver ela rachada Olha esse take Olha esse take Olha só isso aí Isso é lindo Liga, 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 liga A cara de medo do Rick Agora é impagável A cara dele Olha a atuação do homem Tadinho, tadinho Ofegante, mano Que medo, mano Nossa Olha como é que você termina Meu episódio Para, né? Meu Deus É O Rick teve que sair Mano Podia muito ter a cena Mostrando ele saindo dali, né? Ia ser muito foda Ia ser muito foda Se tivesse a cena dele Saindo do trailer E ali os caras já estavam chegando, mano Eles chegaram de ladinho ali, mano Os bichos saem da floresta É dois segundos Você tá cercado E aí Obrigado.